Olá, seja muito bem-vindo ao Investing Day da XTB Portugal. Vamos agora falar com o Nuno Mel, diretor comercial da XTB, e vamos falar sobre oportunidades com a crise energética nos mercados. Seja muito bem-vindo, Nuno. Olá, Marta. Obrigado. Hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre as oportunidades com a crise energética que se tem gerado em todo o mundo e que tem levado a inflação a disparar para números record. Aliás, tivemos esta semana, na quarta-feira, os dados de inflação nos Estados Unidos, em que saíram no máximo dos últimos 30 anos. Portanto, temos que recuar 30 anos para encontrar valores de inflação tão elevados. E, portanto, falar aqui um bocadinho, se calhar primeiro, das notícias em torno desta crise energética, o que é que tem acontecido, porquê é que aconteceu esta crise, a que é que se teveu. E, para explicar isso, temos que recuar aqui um bocadinho 20 anos atrás, quando a União Europeia começou, então, a comercializar as chamadas licenças de emissão de dióxido de carbono. O que é que eram estas licenças? Eram licenças que tinham que ser adquiridas pelas empresas energéticas para poluir, basicamente. Qual é que foi, então, a solução encontrada em torno deste problema pelas empresas? Foi procurar formas alternativas de energia. Neste caso, deixar um bocadinho os combustíveis fósseis, portanto, o petróleo, e concentrarem-se, por exemplo, no gás natural, que, apesar de ser mais caro, polui cerca de duas vezes menos que o petróleo e acaba também por criar muito menos resíduos secundários. Isto levou, então, a que o gás natural comece a ser muito mais procurado que o petróleo e, portanto, a levar, então, à escalada que temos assistido do gás natural. Em termos de notícias, o que é que temos que possam explicar também um pouco esta crise? Antes de mais, que o mundo se prepara para o inverno frio. Portanto, se temos o inverno frio, isso significa que vai haver maior procura por fontes de aquecimento, ou seja, por exemplo, gás natural e também petróleo. Por outro lado, temos alguns bancos de investimento, como a Goldman Sachs, por exemplo, que espera que a procura de petróleo aumente para mais de 100 milhões de barris por dia e que se dê, então, alguma transição do gás natural para o petróleo, e, precisamente, porque o gás natural subiu muito mais que o petróleo no último ano, como iremos ver mais à frente. E, também, o facto, então, da recuperação económica poder ser embalada pela enorme subida de custos, também iremos ver mais à frente, de que forma, então, é que isto afeta as principais economias. Bem, neste gráfico aqui, temos o grande aumento de preços das matérias primeiras energéticas. Temos aqui, por exemplo, o gás natural nos Estados Unidos, que, ainda assim, foi um dos que teve um rally mais pequeno. Depois temos, também, aqui, a verde, o gás natural no Reino Unido. Depois, o carvão em Newcastle. O carvão, também, na China, que teve, também, uma grande subida. O Brent, portanto, que é o petróleo que serve de referência, por exemplo, para o preço da gasolina em Portugal. E, lá está, as licenças de emissões de CO2 que, também, dispararam. Mas, basicamente, a grande subida, como podemos ver, foi, aqui, então, no gás natural, tanto na Holanda como, também, no Reino Unido. São estas linhas aqui, a branco e a verde. Falando, aqui, um bocadinho, então, da crise energética na Europa e, também, na Ásia, que têm sido os continentes mais afetados. Portanto, como eu referi há pouco, esta crise deveu-se, em parte, à mudança, então, levada, de políticas climáticas levada pela União Europeia nos últimos anos. Muitos países, como podemos ver aqui neste gráfico, mudaram, então, as suas fontes energéticas ao longo dos anos. Temos, aqui, uma evolução, por exemplo, ali, a verde, da energia eólica e tamanho solar, que tem vindo a crescer desde 2002, praticamente. Portanto, é um ritmo alucinante. Enquanto, por exemplo, a energia a carvão, centrais elétricas a carvão, tem vindo a diminuir. Portanto, isto vem, um bocadinho, de encontro à descarbonização, portanto, e às metas que os vários países assumiram nas últimas reuniões ambientais. E, portanto, vários países fizeram, então, essa transição energética para fontes de energia renováveis, sobretudo vento e solar, mas também a hídrica, por exemplo. E isso acabou por fazer com que países como o Reino Unido e a Alemanha estão a começar a ter problemas, porque tivemos, por um lado, um inverno muito frio, o inverno passado, 2021, e, por outro, também o facto de termos tido pouco vento e pouco sol, também, sobretudo no Reino Unido e na Alemanha, e nos países da Europa Ocidental, temos tido também problemas em termos da energia hídrica. Temos também a questão das dispendiosas licenças de CO2, conforme eu referi há pouco, portanto, que levaram ao abandono das centrais elétricas convencionais, que agora seriam muito úteis para compensar o facto dos preços do gás natural e do petróleo estarem altos, mas, lá está, foram encerradas e, portanto, agora também seria voltar aqui um bocadinho atrás nos compromissos que foram assumidos pelos vários países. Também o verão quente, lá está, o último verão foi bastante quente, e isso levou também à procura de gás natural para a geração de eletricidade para os ares condicionados, por exemplo, e as previsões meteorológicas, como eu disse há pouco, apontam para um inverno bastante rigoroso, ou seja, temperaturas baixas vão levar, mais uma vez, à procura tanto de gás natural como também de petróleo para aquecimento. A China, um pouco inédito, voltou então a concentrar-se na construção de centrais elétricas a carvão, apesar de, anteriormente, terem encerrado 60 minas de carvão e também terem havido as inundações que condicionaram um pouco a oferta de carvão na China. Aqui neste gráfico conseguimos ver quais é que são as principais fontes de energia nos vários países, na Europa. Este é um gráfico tirado da Bloomberg. Vemos, principalmente, que o Reino Unido, a Itália e a Espanha dependem muito do gás natural, que é aqui estas bolinhas verdes, e temos países, por exemplo, da Europa Ocidental, conforme eu referi há pouco, que dependem mais das fontes de energia renováveis, como é o caso de Portugal e Espanha, neste caso do vento, do sol e também da água. Portanto, se houver escassez, se não houver vento, se houver pouco sol ou se houver pouca chuva, então estes países também ficam condicionados em termos de geração de energia e poderão ter que recorrer, lá está, às fontes energéticas tradicionais, gás natural, carvão e também petróleo. Aqui neste gráfico da Bloomberg conseguimos ver que os inventários de carvão na China estão no seu nível mais baixo desde 2005. Conforme eu referi, a China tem em construção, neste momento, mais de 200 centrais elétricas a carvão, mas conseguimos ver que os inventários estão realmente muito abaixo da média. Esta linha aqui, aponteado, é a média de 2016 a 2020 e a linha, a laranja, é a atual situação no ano de 2021. Portanto, estas reservas de carvão que existem atualmente, se não forem repostas, durarão cerca de duas semanas. Portanto, é o valor mais baixo dos últimos cinco anos. Depois, falamos também de um outro fator que tem saído bastante nos meios de comunicação social, que é o facto de a China ter feito aqui uma proibição não oficial das importações de carvão da Austrália. Portanto, não houve uma fonte oficial a proibir as importações, mas o governo chinês, o Partido Comunista, recomendou, então, as importações de carvão. E isso também veio aqui aumentar um bocadinho e ajudar aos problemas que a China já tinha, uma vez que a China, neste momento, quer aumentar a produção interna e está a braços com as inundações recentes. Portanto, a China, neste momento, deixou de se preocupar com metas ambientais. Aliás, vimos na última reunião da COP26 que a naturalidade carbónica na China deverá só chegar em 2070 e, portanto, estão, neste momento, a extrair tudo e mais alguma coisa, incluindo, como eu ora disse, mais poluentes, como sejam, por exemplo, o carvão. Falando aqui um bocadinho, então, do problema europeu do gás natural. Bem, isto é um problema que já se vem a arrastar nos últimos meses. Só recordar que os preços do gás natural dispararam 500 a 600% durante o ano passado e os preços do carvão dispararam entre 100% e 150% no mesmo período. Apesar disso, conforme também já referi, nos Estados Unidos, o rally, apesar de ser acentuado, foi menor do que na Europa. E, portanto, neste momento, a Europa está aqui um bocadinho à mercê da Rússia. Com a estabilidade dos fornecimentos a poder ser comprometida também por questões políticas e esta também é uma razão por estar, neste momento, a equacionar-se a construção do Nord Stream 2, portanto, o gás adulto, para, precisamente, compensar, então, essa falta de fornecimento. Putin, recentemente, também já pediu à Gazprom que começasse a aumentar os inventários europeus. Até agora, e iremos ver daqui a pouco no gráfico, não há provas de que tenham começado, realmente, esses aumentos de fluxo de gás natural e isto acaba por penalizar alguns países, como, por exemplo, a Alemanha, que vê, neste momento, o sentido de fluxo de gás natural ser, precisamente, em sentido contrário ao normal. E, portanto, apesar das temperaturas na parte noroeste da Europa já estarem abaixo da média, as previsões, conforme eu referi, apontam para um tempo, umas condições meteorológicas mais frias ainda este ano. Temos aqui, então, o gráfico que mostra bastante bem a média e que, neste momento, a Rússia, ao contrário do que Putin prometeu, não está a aumentar os fluxos de gás natural para a Europa, o que pode trazer problemas já neste inverno. Porque, se virmos aqui, os inventários de gás natural na Europa estão muito abaixo da média. Mais uma vez, temos aqui a média de 2017 a 2020, aqui, a pontear, esta linha cinzenta, e temos a situação atual, a laranja, esta linha de 2021. Portanto, se compararmos, vemos que, neste momento, os reservatórios na Europa estão cerca de 76% cheios. Tendo em conta que a média apontava para, neste momento, estamos ali a rondar os 85% ou mesmo 90%. Aqui vemos a situação particular da Alemanha, em que, apesar da Alemanha não usar muito gás natural, conforme eu já referi, mas, na Alemanha, os níveis de reservas estão realmente baixos. Esta linha aqui, a azul, conseguimos ver que respeita, então, o ano de 2021. Depois temos, em 2020, a linha verde, a amarela, 2019, a rosa, 2018, e por aí dentro. Conseguimos ver, então, que a média de reservas, de estoques, está muito abaixo. E, portanto, quanto mais baixas forem as temperaturas este inverno, e há condições meteorológicas a apontarem para isso, mais gás deverá ser utilizado, então, para fins de enquecimento, e não para a produção de eletricidade. E, portanto, como é óbvio, os preços elevados do gás natural acabam por ser um custo acrescido, não só para as famílias, como também para as empresas. E, geralmente, ver daqui a pouco, também, que muitas empresas poderão mesmo, equacionar, pararem a produção, ou fazerem lay-offs temporários, para compensar, então, esse aumento de custos, que acaba por reduzir, aqui, um bocadinho as margens, ou mesmo tornar não rentável a atividade de algumas empresas. Queria falar, aqui, um bocadinho, agora, sobre a situação da OPEP, portanto, a Organização de Países Exportadores de Petróleo, e qual é a influência que tem, neste momento, no mercado petrolífero. Conseguimos ver, aqui, este gráfico do último relatório da OPEP, que saiu esta semana, em que temos, aqui, a produção, então, da OPEP de crudo, ao longo dos últimos trimestres. Esta produção, à partida, irá aumentar em cerca de 0,4 milhões de barris por dia, todos os meses, e, portanto, essa produção deverá ir aumentando, mas, reparem que, estima-se, aqui, uma quebra da procura de crudo na estação, no último trimestre deste ano, 2021, e, também, no primeiro trimestre de 2022. Para já, então, o Kuwait e vários outros países não vêem a necessidade da OPEP aumentar os ritmos do aumento mensal de produção, de 0,4 milhões de barris por dia, conforme eu referi, e grandes economias, como os Estados Unidos e, também, o Japão, já pediram, então, à OPEP para aumentarem a produção numa tentativa de conseguir, então, diminuir os preços, por exemplo, da gasolina e do diesel, para abastecer automóveis, aviões, etc. No mês de outubro, na reunião do mês passado, a OPEP aumentou, então, a produção, mas foi em cerca de metade do acordado. Isto porquê? Porque países como, por exemplo, a Angola e, também, a Nigéria, reivindicaram, aqui, maior cota de produção, apesar de se achar que a Rússia terá aumentado a produção mais do que era suposto, mais do que era acordado. Aqui, neste gráfico, conseguimos ver que, de acordo com algumas fontes, a produção de petróleo bruto dos países da OPEP, que são estes 13 que aqui estão, foi, em média, 27,33 milhões de barris por dia em setembro de 2021, que foi superior em 0,49 milhões de barris por dia. Portanto, lá está aquela meta de aumento de 0,4 que referi há pouco. E a produção de petróleo bruto aumentou, principalmente, em países como a Nigéria, a Arábia Saudita e, também, o Iraque. Esta informação foi do último relatório mensal da OPEC, relativo ao mês de outubro. O que é que ficou decidido na 22ª reunião da OPEP, que teve lugar no dia 4 de novembro? Basicamente, a manutenção, então, das taxas de produção inalteradas, inalteradas, também a confirmação do Plano de Produção e Mecanismo e Ajustamento Mensal da Produção, que tinha sido aprovado na 19ª reunião, e também a decisão de ajustar a produção em 0,4 milhões de barris, aliás, como já havia referido. Também reiteraram, então, a importância crítica de aderir à plena conformidade e ao mecanismo de compensação até ao final deste ano, portanto, final de dezembro de 2021. Terem atenção, para quem pensa negociar, investir em comórtices energéticos, como é o caso do petróleo, a próxima reunião da OPEP terá lugar no dia 2 de dezembro de 2021. A tabela aqui ao lado mostra, então, qual é que deverá ser a produção para todo o mês de dezembro de 2021 nos diferentes países. Importa agora também perceber aqui um bocadinho, então, para onde é que irão os preços das commodities energéticas num futuro próximo. Portanto, se o preço do petróleo irá subir, se irá descer, mesma coisa para o gás natural, isso é o que realmente interessa para quem quer investir nos mercados, numa ótica de investimento, quer a longo prazo, quer numa ótica de investimento mais especulativo. Para isso, temos de ter atenção, primeiro, qual é que é o nível dos inventários neste momento. Todas as semanas são publicados os inventários nos Estados Unidos, tanto do API às terças-feiras, como também da EIA às quartas-feiras, e os inventários de petróleo dos Estados Unidos aumentaram na semana passada, como vemos aqui, mas continuam perto dos mínimos de 5 anos. Mais uma vez, temos aqui a média dos últimos 5 anos, que está muito acima da atual. E, portanto, neste momento podemos dizer que a utilização de inventários de petróleo atingiu, em média, 1,9 milhões de barris por dia durante os três primeiros trimestres deste ano de 2021. Bem, mas então o que é que se espera para estas últimas semanas que faltam até ao final do ano? Bem, bancos de investimento, como o caso da Goldman Sachs, alteraram recentemente as suas previsões para o preço do petróleo. Esperam que o Brent, que serve de referência ao mercado português, por exemplo, atinja os 90 dólares até ao final do ano e que o WTI atinja os 87 dólares. E, portanto, de acordo com a Goldman Sachs, o déficit do mercado prolífero está a aumentar, devido, precisamente, ao facto da OPEP não aumentar mais a produção, a procura continuar a subir com os desconfinamentos, com o regresso à normalidade, e, por outro lado, nem toda a produção de petróleo no Golfo Doméstico está a ser retomada, mas, aos poucos, não está ainda toda a 100% após os últimos furacões que houve, então, na zona. E, portanto, existe um risco elevado de, até ao final do ano, continuarmos a ver os preços do petróleo e também do gás natural a subir, como iremos ver. Portanto, temos aqui, então, o EIA, portanto, a administração, a agência responsável pela energia nos Estados Unidos, que prevê também a queda nos preços do crudo, mas em 2022. Portanto, para este ano, conforme conseguimos ver aqui, temos um consumo superior à oferta, mas, para o ano, em 2022, espera-se que haja aqui uma inversão, precisamente aqui no princípio do ano, com a produção a ser superior ao consumo. E temos também que recordar que há vários países que poderão voltar, então, a produzir, como é o caso do petróleo venezuelano e também o petróleo iraniano, que poderão voltar, então, ao mercado no próximo ano de 2022. E, além disso, também há as mudanças na indústria automóvel. Aliás, este ano vimos que a compra de veículos elétricos aumentou a cota para cerca de 25% em comparação com os 10%, 15% dos últimos anos. E, portanto, a adoção cada vez mais generalizada de veículos elétricos acaba também por ajudar a limitar aqui a procura por veículos com motor de combustão, portanto, que se movem com combustíveis fósseis e também devido às regulamentações ambientais e incentivos fiscais na compra deste tipo de veículos. Em relação ao gás natural, a EIA também prevê inventários de gás natural abaixo da média, portanto, o elevado nível de exportações dos Estados Unidos em 2021, combinado com a produção baixa, contribuiu, então, para inventários de gás natural aumentassem 960 mil milhões de pés cúbicos, ou seja, 14% menos do que a média de 5 anos e, à semelhança do crudo, então, também se espera que o preço possa aumentar este ano e é isso que vemos, precisamente, aqui neste gráfico. Portanto, um aumento do preço e depois, então, na primavera de 2022, possamos, então, com as temperaturas mais amenas, possa, então, o preço baixar um pouco. Bem, para quem quer investir, então, no setor energético, seja de gás natural, seja no setor petrolífero, quais as empresas do setor, então, de gás natural mais interessantes? Este gráfico foi retirado aqui da nossa plataforma, da DX Station, que poderão aceder também, através da nossa plataforma, quer demonstração, quer real. Portanto, temos aqui, então, algumas empresas, tanto dos Estados Unidos como também da Europa e poderão, se quiserem, criar também, na vossa plataforma, na secção de favoritos, estas empresas, portanto, é bastante simples, poderão ir aqui à janela de mercado e, na secção aqui de favoritos, adicionar as empresas que aqui mencionei. Algumas dos Estados Unidos, outras da Europa e poderão também, se quiserem, negociar CFDs sobre futuros, tanto de Brent como de Crude ou também sobre gás natural. Conseguem consultar também várias informações sobre estas empresas que aqui estão, carregando aqui neste I de informação em cada uma das empresas. Por exemplo, aqui no caso da Exxon, conseguem ver a informação básica, onde é que a empresa é cotada, qual é que é o valor mínimo de negociação, os principais fatores-chave, rendimento do dividendo, o PER, etc., e também a performance da ação nas últimas semanas, no último mês, nos últimos seis meses e também no último ano. Portanto, não esquecer também que a XTB tem neste momento a possibilidade de poderem negociar ações com comissão zero desde que não ultrapassem os 100 mil euros da negociação mensal e também ETFs. Portanto, tanto ações como ETFs poderão negociá-los com comissão zero, sem nenhum custo, apenas têm a taxa de câmbio se negociarem a ações do mercado americano. Portanto, de forma simples, poderão aqui pôr-nos votos favoritos estas empresas que mencionei do setor energético. Se quiserem ver os gráficos, também poderão ir aqui à parte gráfica e adicionar aqui as vossas empresas favoritas, pondo o gráfico de cada um delas e podendo fazer a vossa própria análise. Voltando então aqui à nossa apresentação. Portanto, temos aqui então as várias empresas, conforme referi, com a valorização year-to-date das várias, como podemos ver, algumas com valorizações impressionantes, como é o caso da Devon, da Pioneer, também da Exxon, e também na Europa algumas, como a Real e a Gazprom, também com valorizações também bastante interessantes. E aqui temos o nosso Stock Screener, que tanto se aplica a ações como também a ETFs, em que podem simplesmente aceder aqui às ferramentas da nossa plataforma, mais uma vez, da Exxon. Quem quiser também experimentar poderá aceder ao nosso site e descarregar uma conta de demonstração. Temos aqui então na parte da análise de mercado, cá está o Stock Scanner. E é muito simples, portanto, basta selecionarem os países de onde querem ver as ações, neste caso temos todos os países, e depois os setores. Neste caso temos aqui o setor do petróleo e gás, mas temos muitos outros, como o setor automóvel, farmacêutico, dos bancos, etc. Portanto, podem depois organizar as empresas por capitalização, por dividend yield, por PER, etc., consoante também o vosso objetivo de investimento, e procurar as empresas que melhor se adaptam à vossa estratégia de investimento. Eu aqui, por exemplo, ordenei por capitalização bolsista, mas posso também ordenar por earnings per share, EPS, posso ordenar por dividend yield, posso ordenar pela variação, portanto, dos últimos 12 meses, as que mais valorizaram, e portanto, poderão ir também restringindo aqui a vossa análise usando estes filtros que aqui estão em cima. Esta ferramenta é muito útil, realmente, porque temos uma imensidade de empresas deste setor, e portanto, ajuda-nos aqui a filtrar aquelas que poderão ser mais interessantes, e poderão, como é óbvio, também como referi, negociar diretamente as commodities, se preferirem, não esquecer que o WTI é o petróleo cotado nos Estados Unidos, portanto, no Texas, e o oil é o brand crude, portanto, cotado em Londres, e podem também negociar aqui o gás natural. E com isto, chegámos aqui então ao final da nossa apresentação. Marta, não sei se haverá algumas perguntas. Tem aqui algumas perguntas, exatamente, ainda temos aqui tempo para fazer talvez umas 3 ou 4 perguntas. Vou começar por perguntar, Nuno, quanto é que já valorizou o petróleo e o gás natural este ano? Para responder a isso, podemos, socorremos aqui da nossa plataforma, mais uma vez, da X-Station, que é muito simples responder a essa pergunta com a X-Station. Basicamente, acedemos aqui ao ativo em questão, neste caso, o gás natural, e carregamos aqui no botão de informação. Estou só aqui a procurar onde é que ele está, mas também podemos fazer pela nova ordem, que vai dar a mesma coisa. Portanto, no caso, por exemplo, do WTI, temos aqui uma performance no último ano de 95,79. No entanto, se considerarmos year-to-date, portanto, desde o 1 de janeiro até agora, o WTI valorizou-se cerca de 66% neste ano. Neste momento, qual está aqui na zona dos 80, aproximadamente, se nos referirmos aqui ao Brent, que é cotado, então, em Londres, temos, aqui na performance, nos últimos 12 meses, 87,25, sendo que year-to-date valorizou-se cerca de 60%. Por último, o gás neutral tem sido realmente aquele em que temos assistido a maiores subidas. Vamos aqui também à informação do instrumento e conseguimos ver na performance que também nos últimos 12 meses valorizou cerca de 71,26, sendo que year-to-date foi cerca de 89%. Portanto, temos tido aqui subidas realmente fortíssimas no gás neutral, um pouco devido então aos motivos que expliquei na apresentação. Nuno, recentemente falou-se que a administração Biden está a considerar a utilização de reservas estratégicas de petróleo para baixar o preço da gasolina. Eu pergunto-lhe se esta medida poderia ter um impacto significativo no preço dos combustíveis. É verdade, a administração Biden nesta semana referiu essa possibilidade. Não só usar as reservas estratégicas de petróleo, mas também banir mesmo numa medida mais drástica as exportações de petróleo dos Estados Unidos. Na minha opinião, não terá um grande efeito a não ser que realmente a libertação de estoques fosse massiva, o que eu não acredito. E, por outro lado, banir as exportações poderá ter um efeito precisamente contrário ao esperado. Uma vez que, por exemplo, o petróleo nos Estados Unidos tem como referência o Brent. Portanto, se por acaso os Estados Unidos fechassem a porta às exportações, isso iria levar com que, havendo menos oferta, o preço do Brent fosse subir e as várias empresas energéticas dos Estados Unidos têm que comprar também petróleo lá fora. Portanto, não lhes chega à produção nacional. E, sendo assim, iriam ser duplamente penalizadas, tanto as empresas como também os consumidores. Portanto, não acredito que essa empresa possa resolver o problema de fundo. Ok. Quais as consequências para o crescimento económico mundial deste aumento brutal de preços de petróleo? Bem, já há muitas empresas de estatura energética a restringirem as operações, a diminuírem, precisamente devido ao aumento dos custos com a energia. Temos também fundições, por exemplo, na Índia, na China, no Brasil, que pararam mesmo a produção e temos empresas de outros setores que não, o setor energético, também pararam a produção devido ao aumento dos custos com a eletricidade, por exemplo. E isso o que é que poderá fazer? Com que a escassez de alguns componentes possa também começar, além dos chips e microprocessadores, que neste momento toda a gente tem conhecimento dessa escassez, possa também haver escassez de outros materiais, de outros componentes, precisamente por empresas de outros setores acharem que não é rentável a continuarem a produzir e, portanto, decidirem suspender a operação enquanto os preços continuarem tão altos. Portanto, tudo isso pode levar a uma escassez de outros materiais e também um arrefecimento da economia mundial. Vimos, por exemplo, no terceiro trimestre de 2021, a China abrandou o seu crescimento para valores nunca vistos. E isso deveu-se a poucos dias de falta de energia na China. Houve ali, tipo, uma questão de 4 ou 5 dias em que a China teve realmente problemas de abastecimento elétrico e isso manifestou-se numa queda brutal no PIB do terceiro trimestre. Isso poderá, como é óbvio, sendo a China a segunda maior economia mundial, refletir-se também no PIB mundial. Nós ainda temos alguns minutos e eu sei que já estamos em 2021, mas vou-lhe fazer aqui uma pergunta. Consegue dar uma breve explicação do que aconteceu no dia 20 de abril de 2020 quando o preço dos contratos de futuros do petróleo do WTI caíram para valores negativos? Sim, isso realmente foi uma situação inédita, mas circunscurveu-se apenas ao contrato futuro de maio, portanto, que tinha maturidade a 20 de maio e isso aconteceu na data de expiração que foi no dia 21 de abril. Porquê que isso aconteceu? Porque basicamente estávamos em plena pandemia e, portanto, havia muito mais gente a querer vender do que a comprar. Ninguém viajava de avião, ninguém viajava de carro e, portanto, a procura por petróleo era muito reduzida. E, portanto, não havendo compradores, só havendo vendedores, a pressão negativa no mercado foi imensa. Posso dizer, por exemplo, que havia menos de 16 mil contratos para vender no dia anterior a acabar a maturidade do contrato e também tínhamos um volume muito baixo de cerca de 2.489. Ou seja, os produtores nessa altura estavam dispostos a perder dinheiro, a pagar para que lhes fossem buscar os barris de petróleo aos armazéns para poderem pôr nos armazéns o petróleo que, entretanto, estava a ser produzido. Porque o custo de não armazenarem o novo petróleo era muito mais elevado do que o preço que teriam que pagar para alguém ir buscar. E daí ter sido, então, esse valor negativo. Esse valor negativo reflete, então, esse custo que os produtores estavam dispostos a pagar para lhes irem buscar os barris aos armazéns. Nuno, esta é a última apresentação, foi uma ótima apresentação, mas eu ainda tenho uma pergunta para lhe colocar. Foram longas horas, este evento durou cerca de 8 horas. É importante este tipo de eventos para quem quer investir ou para quem já é um investidor? Eu penso que sim. A XTB tem apostado muito neste tipo de eventos nos últimos anos. Este tipo de eventos de literacia e financeira são importantíssimos e também numa ótica de análise de mercado e detecção de oportunidades que foi o que fizemos aqui neste evento da XTB Investing Day. Portanto, penso que é uma ótima oportunidade para quem nos está a ver aprender com os melhores especialistas da área, informarem-se também, mas depois continuarem a estudar. Portanto, não chega apenas ver nove palestras para acharmos que ficamos a saber de tudo. Portanto, é importante ter este conhecimento, é importante ter pessoas que já estão na área há muitos anos a passarem a dizer este tipo de conhecimento, mas é ainda mais importante depois continuarmos esse estudo, testarmos contas de demonstração, vermos outros cursos também que a XTB tem na nossa plataforma, por exemplo, na XStation, na secção Educação Vídeos, tem lá muitos cursos, muita informação, muito conteúdo gratuito que podem ver e, portanto, eu penso que é essencial continuarem, para além deste XTB Investing Day, a vossa aprendizagem. O que é que a XTB tem para oferecer a quem quer investir neste momento? Por exemplo, uma pessoa está a ver este evento e quer começar a investir. De que forma é que eles vos podem procurar? E como diretor comercial, o Nuno, se calhar, é a melhor pessoa a responder a esta pergunta? Bem, temos muito para oferecer, a começar pelo pressário, que é realmente o pressário mais baixo. Aliás, fomos distinguidos pela DEC Proteste como a melhor corretora, a melhor oferta para a negociação, não só de ações, mas também para a TEFs. Conforme eu referi, temos custo zero, portanto, 0% de comissão, desde que não ultrapassem os 100 mil euros de negociação mensal e também temos todo o know-how da nossa equipa. Portanto, temos todos os dias uma equipa de researches que faz análises e põe essas análises à disposição dos clientes. na nossa plataforma. Temos seminários em tempo real onde acompanhamos os vários eventos macroeconómicos, sejam reuniões da Fed, sejam os dados dos non-farm payrolls, sejam os dados da inflação, do PIB, tudo isso fazemos diariamente. Temos vídeos de abertura do mercado europeu, vídeos de abertura do mercado americano, temos oportunidades de investimento todos os dias na nossa plataforma e temos também, como é óbvio, uma oferta bastante abrangente, não só a ações e ATFs, mas também Forex, índices, matérias-primas, commodities e também criptomoedas. com preços muito reduzidos. Nuno, considera que Portugal ainda é um país muito fraco a nível de literacia financeira? Confesso que ainda acho que sim. Acho que deveríamos tentar encurtir um bocadinho nos mais jovens, ainda na escola, no ensino obrigatório, algumas noções, pelo menos, de finanças. Aprenderem um pouco aquelas noções básicas e mesmo na faculdade ter algumas cadeiras mais relacionadas com o investimento, porque o que se nota é que a maior parte das pessoas, sobretudo aquelas que não são da área económica, e eu não sou, eu vim da área de engenharia civil, quando chegam ao final do curso e ingressam no mercado de trabalho, têm quase zero conhecimentos de como gerir o seu dinheiro. Começam a ganhar os primeiros ordenados, a constituir o pé de meia, mas não sabem o que onde fazer com esse dinheiro. Portanto, acredito que sim e um dos nossos objetivos é realmente contribuir para a literacia financeira da população portuguesa. E falando aqui, talvez em géneros, no feminino e no masculino, ainda existem poucas mulheres a investir? Existem menos, é verdade, mas são cada vez mais e sinceramente até acho que as mulheres têm mais jeito que os homens, são mais necessárias, não são tão emotivas. Os homens são muito nervosos na parte do investimento e para investir é preciso ser disciplinado e ter controle emocional. Era isso que eu lhe ia perguntar, quais eram as características, não vou dizer perfeitas, mas assim as melhores características para ser um bom investidor? Sem dúvida a disciplina, o controle emocional e fazer a gestão de risco dos nossos investimentos. Que nem sempre... Que nem sempre é fácil, é mais fácil falar do que fazer, mas nesse aspecto as mulheres são muito melhores que os homens, acredito eu, em termos emotivos. Os homens deixam-se muito levar pelas emoções de abrir-se a posições em tempos errados, em timings errados, abrir posições maiores do que aquelas que deviam e portanto faço aqui um convite para todas as mulheres que nos estão a ver também para começarem a investir e aprenderem connosco também. E para terminar este Investing Day da XTB Portugal, quer dizer alguma coisa que a gente está a ver neste momento? Queria apenas dizer que foi um gosto estar aqui com vocês hoje, que há muito mais conteúdo conforme referi na nossa plataforma, na XStation, e que podem estar à vontade para nos ligarem, enviarem e-mail, eu aliás deixei o contacto aqui no último slide, penso que já viram, qualquer dúvida que tenham, os torcimentos que necessitem, tenham à vontade para nos ligar ou enviar o e-mail. Muito obrigada, não foi sem dúvida uma ótima apresentação. Não se esqueça que pode rever esta e outras conversas no Facebook e na JETV do Jornal Económico. Tenham um bom dia.